Fazer cinema no Brasil não é tarefa das mais fáceis. Os longas metragens já tem o seu espaço garantido. Mas e os curtas metragens? O curta metragem para quem trabalha com cinema, quem trabalha com produção no Brasil, é o espaço que a gente tem de ousar, de experimentar. O diretor pode ser um pouco mais ousado, buscar uma linguagem, um formato diferenciado. Porque ele permite a experimentação curta metragem. Você nunca sabe quando vai acabar, se vai ter mais um minuto de filme, se vai ter mais cinco minutos de filme, você não está preparado para o final. Isso muda um pouco da expectativa das pessoas. Até o final deste mês, o país pode ver as melhores curtas produzidas em todo o mundo. É o 13º Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo. O maior evento dedicado a este formato. Ele é o festival mais importante de curtas da América Latina. Então ele é referência não só para a gente, que é do Brasil, mas também para o pessoal do México, Argentina, até o pessoal da Europa. Dos 68 filmes nacionais escolhidos para o 13º Festival Internacional de Curtas Metragens, cinco são de Brasília. O que prova que a produção da capital é do mais alto nível. As pessoas em Brasília, os realizadores, não têm o pudor de ser diversos, de ser diferentes uns dos outros, sabe? De repente você tem um filme de animação com um motivo, uma história nordestina, você tem um filme essencialmente urbano, como é o meu, você tem um filme que é um filme de suspense, onde equivale muito mais a trama, como o filme do Gustavo. José Eduardo Belmonte garante o seu lugar no festival com dois filmes, Dez Dias Felizes e um trailer americano. São três amigos dentro de um trailer, em frente ao drive-in, que faça trailers de filme americano, e o filme é feito um trailer. São caras que ficam lá vendo filmes americanos o dia todo, e não saem nunca do lugar durante anos lá. Paixão é o que você sentiu por ele, blá blá blá, blá 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 blá. Amor não, amor é, é por exemplo, o que a minha prima sentiu pelo meu cudo. Não havia ciúme entre eles, cobrança, era dedicação total. Até a bunda dele ela limpava. A Ema e a Tempestade também vai para São Paulo. O ponto de partida é um homem que conhece uma mulher dentro de um ônibus, se passa em Brasília, e eles se encontram regularmente no mesmo ônibus, e isso cria uma intimidade entre eles, ao mesmo tempo que eles não sabem nada um do outro. Bernardo Bernardes apresenta a trilogia Prisões, gravada em Chicago, em 1997. A primeira conta a história de um clochá, né, que depois que sofre uma desilusão amorosa, passa a viver dentro de uma lata de lixo. Segundo chama, talvez pode ser, quem sabe, que fala da perda da sensibilidade no cotidiano, né, nas grandes metrófoles, né. E o terceiro chama o paraplégio, que é o mais experimental de todos, assim, que fala justamente do paradoxo do movimento, né, como as aparências enganam. E o lobisomem e o coronel, vencedor do maior festival de animação internacional, o Anima Música. A história é um ceguinho, com sua viola na porta de uma igreja, começa a cantar a aparição de um lobisomem numa fazenda do interior, e isso acaba modificando a vida do coronel e de todos os seus habitantes. O filme nosso é um sincretismo, uma coisa típica de Brasília, né, você pega uma coisa tosca, você pega uma coisa de high-tech, você coloca tudo junto, mistura e dá um formato. E Brasília permite isso, é uma cidade que agrega muita gente, muita cultura, a própria estética dela é contrastante, né, com o cerrado. Pergunte ao cego que a luz dos olhos não pode ter, mas que ouviu da cadela numa conversa com ela, que a tudo pode ver.